Ele perguntou se você acha que o Arnold foi cuzão com você, porque teve uma galera aí falando isso aí nas redes sociais. E outra, o cara tá velho, irmão. Fala, pessoal. Tranquilidade. O atleta Ramondino deu sua opinião sincera sobre o Arnold. Fez observações e muito mais. Confira. Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá. Um dia teu de treino, normal assim. Tenta lembrar de um, você acorda que hora, as refeições, o que você faria. Um treino pesado, um treino legal. Um treino de perna? Ou de costas? Tem horário certo ou cada dia é? A gente sempre treina, eu e o Faixa agora a gente escolheu o horário. A gente faz a primeira refeição, faço cardio. Primeira refeição? O que vai pra dentro? É umas 10 horas da manhã. O que? Ovos, pão de forma e geleia. Tá. Segunda refeição... Mas aí tudo bem, aí você comeu isso e vai treinar? Não. Ah, não? A segunda refeição, que é o pré-treino, é... Tá. Isso que horas você comeu essa? 11, 12, 13. 13 horas. Uma hora da tarde. Aí são, na época do off, são pelo menos 300 gramas de arroz e 200 de carne. 200 de frango, 200 de salmão, 200 de... Alguma proteína. É. E treino de arroz, treino de macarrão... E seu pré-treino? É. Quanto tempo antes de treinar você come isso? Eu gosto de comer uma hora antes. Uma hora, sim. Tá. Mas é... E mais creatina ou não? A gente não tá... A gente não fez muito uso de creatina nessa preparação. Minha mulher me dá creatina, mas não sei. Posso tomar? Creatina é bom, pode tomar, pode tomar. Não tem mal nenhum. Mal é ficar inchadão mesmo, grandão. E a gente vai, treina. A gente tem mais ou menos uma hora e meia. Uma hora... No máximo duas horas ali, no máximo. Mas uma hora e meia é intenso. É. O faixa, ele é muito metódico, né? Então ele... Ele marca certinho. Marca que pá, a gente vai lá e tal, faz o exercício aí. Dá aquela conversada, aquela descansada, aquela esparecida. Ele fala, vamos, Ramon. Aí quando tem alguém atrapalhando, ele fala, não, vamos conversar depois aqui. Ele fica assim, né? É agora aqui, vamos lá, Ramon. Aqui já deu. Aí vamos até o final. É sempre assim. Ele segue um padrão ali. Todas as preparações que eu fiz com ele, ele sempre fez isso. Reloginho ali, tudo anotadinho. E é muita repetição? Como que é? Mais peso? Quantas repetições você faz de cada série? O faixa? É, porque o treino, o primeiro treino que eu fiz lá com o Cariani, ele me perguntou assim, falou, ó, primeiro dia na academia, você escolhe qual série você quer começar? Eu falei, Game of Thrones, Breaking Bad ou Lost? É o filho da mãe, né? Tomei um tapão na cara e aí já comecei a treinar. Mas aí, quantas séries, quantas repetições? Normalmente ou não tem... Geralmente são duas séries de acesso, duas, três séries de acesso, que é aquela série tipo, ó, pra você acertar o movimento, sabe? Com menos peso. É. Aí ele vai... Três ou quatro ali, séries válidas. Aí durante essas três, quatro, ele vai aumentando, né? Ele põe uma mediana. Uma mediana mais pesada. Ele vai aumentando? Depois pesa, depois bem pesada. Dependendo, assim, da época de preparação, é sempre esse padrão que ele segue. Tem alguns exercícios que você faz aquele até morrer? Tipo, vai lá, vai diminuindo, vai diminuindo, até quando você consegue? Tem o contrário também? É, alguns quando ele não coloca muita carga, ele faz isso. Vai pra... Aí ele fala, vai, irmão, faz dez. Ele tem até uma mania que a gente sempre brinca, né? Ah, é? Brinca e eu brigo com ele, assim, brincando, que ele é um mentiroso, né? Que ele fala assim, ah, são tantas repetições, mas eu faço tantas repetições... Ah, eu te sei de falar, tem mais uma. É, mas vamos fazer mais esse aqui, irmão. Que filho da puta, mano! Agora só tem mais esse daqui, tá, irmão? Eu falo, mano, fala comigo, mano. Como é que se ele tivesse falado no começo, né? Aí assustava. Não, mas eu consigo me preparar, assim. Me fala tudo antes que eu falo assim, ó, porra, daqui já vou pra aquele ali. Já vou trabalhando no meu mental. Aí agora quando, tipo... Você morre? Ah, irmão, agora tem aquele ali. Eu olho assim, meu Deus. Fala antes, pô. Mas é muito legal. A gente consegue se entender assim. Aqui a Kuali faz isso, mas é... Você tem prazer no treino ainda? Ou tem dia que você não quer treinar de jeito nenhum? Cara... Acontece isso? Tem suas épocas, mano. Tem suas épocas. Tem épocas que você... Porque tem dia que eu não quero treinar. É, tem isso que... Todo dia. Você quer treinar? Você fala, hoje eu... Você tem satisfação? Sim, sim, eu tenho, eu tenho. É porque você tem o resultado também, né? E desde o início, como eu te falei, eu sempre curti, mano, a parada. Sempre curti fazer exercícios. Eu não gosto de ficar parado. É. A prova é tanta que, nesse meu período de descanso, eu começo a enlouquecer antes do final, mano. Porque você já quer voltar. Eu já falo assim, velho, porra. Eu olho assim... Olha o meu estômago. Mano. Mano, eu preciso voltar. Você sentiu a aceitona dentro aqui, assim. Mano. Não, eu tenho que voltar. Você nem comeu a coxinha ainda, cara? Pois é. O dono você vai comer, né? Eu vou, eu vou. Ah, rapaz. Vou jogar o chiclete fora. Tá bom. Onde é que tem uma lixeira aqui? Aqui, ó. Pois é. Escolhe aí. Escolhe aí. Donut. Paquito, enquanto ele come o donut, manda uma pergunta aí. Tem você uma pergunta, cara? Certo. Cara. Cadê o seu? O Tucci. Ó, escolhe um. Escolhe um, pô. O Tucci é um cara que ele é... Ele é da academia. Talvez ele tenha alguma. Mas, ó, é... Mas pega ele comendo um donut. É difícil ter essa imagem. Olha lá. Ele comendo um donut. Vai lá, Tucci. Olha lá. Olha lá. Não, coloca aqui na boca. Aqui, ó. Pra ter essa fotinha aí. Boa. Mas, ó, o Toguro mandou aqui, ó. Ramon 1, mundo 0. Tô assistindo aqui. Vamos que vamos. Que bom isso daí, cara. Ele perguntou se você acha que o Arnold foi cuzão com você. Porque teve uma galera aí falando isso aí nas redes sociais. Por quê? Não, não. Porque eu pedi uma pose pra ele. Eu acho que realmente ali ele não me entendeu, sabe? Porque eu realmente ali, eu fui muito ruim no inglês ali. Eu só soube ali me expressar ali no momento ali, fazendo meus agradecimentos. Mas não soube pedir ali a pose pra ele. Eu acho que foi isso. Ele simplesmente não entendeu. E outra, é... O cara tá velho, irmão. Não é querendo escrachar ele, né? Ele já tá... Toda vez ele fazia parada, é... Cansa, né? Todo mundo, né, velho? Já fica uma coisa meio que manjada, né? Mas acredito mais assim firmemente que ele não entendeu mesmo. Ele riu ali pra mim no momento e virou de costas. Acho que ele só não entendeu. Mas o resto ali, geral, entendeu. O cambroneiro ali, ele falou assim, ó, vamos fazer as poses aqui todo mundo. Cambroneiro lá, outro competidor, gente boa pra caramba. Aí foi a... Aquela famosa foto que tá todo mundo fazendo a pose clássica do Arnold lá. Pô, que legal. O cara, você consegue soletrar o Schwarzenegger? Sem colar? SCH... Confere, confere, confere. Sem olhar, sem olhar. Não, você confere. Vamos lá, vamos ver. É, entra no... Porque eu não sei. Olhe pra cima. Kivas Negers, nebers, nebers, nebers. Pode ir? Pera aí, ele vai checar aqui. Vai lá, vai. Ó, ele fechado, hein? Tá. SCH... Já errou. Pera aí, pera aí. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que é? Schwarzenegger. É, Schwarzenegger. É, esse é o primeiro. S... H... Ah, vai se ferrar. Sch... S... S... Z... Já errou. Caramba. S... Tut, Tut. S... S... C... H... Certo.